Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Malu Gaiteira. Hoje vou tocar uma linda música que o nosso saudoso Teixeirinha fez em homenagem ao estado de Santa Catarina. Então se você não é inscrito no meu canal, aproveite, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também me siga no Instagram, Malu Gaiteira. Então dê legal, Itatê! Quero te saudar cantando minha Santa Catarina Eu não fui nascido aí, mas tudo aí me fascina As suas praias de mar, majestosa obra divina As montanhas me beijando, com a água do mar combina Lua linda Florinópolis, se espelha no verde mar Contratar com a natureza, é uma sereia a cantar A lua derrama em prata, depois que a noite desce O sol de Deus foi em ouro, depois que o dia amanhece E da Santa Catarina, da intenção da grandeza Tua terra são encantos e Deus vale a sua beleza Tua cidade festiva, não há sinal de tristeza Tua gente me incomoda com tanta delicadeza Tua cidade festiva, suas folhas e morenas Tem perfume da flor Tanto Santa Catarina, quase morrendo de amor Mulher feia, nessa terra, nem poderia nascer Feito de tanta beleza, só beleza pode haver Meu povo catarinense, meu amigo, meu irmão Faz de vista como o grande no meio do coração Catarinense e o gaúcho têm a mesma tradição É só encender o braço que eu te alcanço, Simão Frigo espreto na divina, da bigode bem assada E alcance tua farinha que alcançou a capa tachada Formamos o nosso vinho, selo da nossa amizade Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibá Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibá Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibá